E fala galera, beleza mano? Gurindão trazendo mais um vídeo de Bleach Brave Souls E como a gente já disse mano, o Tokinada iria voltar E ele finalmente foi anunciado E cara, tem que ficar ligeiro pra não gastar muitas horas, tá ligado? Pra você não perder tudo Eu vou olhar aqui que dia que ele vai voltar Mas tipo assim mano, vai vir ele junto com o Churrei, tá ligado mano? Churrei, Bankai, Riccone e Aura Ou seja mano, oportunidade perfeita Pra quem não tem eles pegar mano O Tokinada principalmente Que ele é um monstro cara E já vou adiantar aqui mano, que vai chegar um Biaco e a da Arena É do estilo do Green Joe mano, deve ser a mesma rate do Gacha, sabe? Eu, como é personagem premium, eu não vou gastar Porque é ridículo aquela rate 3% e 3%, sabe? Então eu não vou gastar mano Eu não recomendo gastar por agora Ele vai chegar dia 10 Daqui 3 dias Porque o aniversário já tá aí né mano E ele é premium cara, então não precisa se afobar E o Gacha mano, do Rizag né véi Com o Tokinada Ele vai chegar dia 9 mano Daqui 2 dias cara Mano, e o Tokinada vale a pena gastar Esse aí eu falo que vale a pena gastar Mas também não é pra fazer loucura Também vai moderadamente Quem é mais novato no jogo Tem onde tirar Orbs Aí pode fazer uma graça Agora quem não tem mais de onde tirar Orbs Aí tem que ser assim Tem que escolher, tá ligado? Claro que no aniversário vai chegar mais eventos Vai ter mais Orbs Mas é mano Tem que gastar com moderação Aí mano, o Gacha do Shurrei vai vir O banner dele né Shurrei O Ricone volume 2 Ou versão 2 né Falei volume Aura E o do Tokinada O Tokinada A Halibel E o Barragan Mano, esse Barragan Eu sempre quis dizer a principal e não vem E ainda tem outras 3 treps Mano, o Ginn Esse Ginn é o Ginn É, versão Halloween Eu não sei que Ginn é esse Ou White Day Aí vem aqueles dois tenentes do Uktak E o E o Ikako, mano Que saiu tem pouco tempo, tá ligado? Mano, é um Gacha tipo assim, velho É bom, tá ligado? Muito bom Principalmente pelo Gacha do Shurrei E do Tokinada Mas Gasta com moderação, mano Vai com calma Eles mandaram, mano Tokinada de novo Antes do aniversário Os caras É um gênio, né, mano É um gênio Mas eu falei, mano Tokinada vale muito a pena Ele é um monstro E, mano Provavelmente é ciclos sumos Ou seja Você tem que gastar 50, óbvio 150 200 250 Eu acho que é assim mesmo Ou é 250 depois já Mas é 3 Começa a 3% Mano Aí é um Gacha meio assim Você tem que ficar esperto, tá ligado? E Esse B.A. Põe, mano Eu ainda não vi Saiu a gameplay dele já, tá ligado? É Mas igual eu falei, mano Não vale a pena gastar no Biaku Não vale Porque ele é prêmio E, tipo assim Já já volta aí A rate ruim Agora Tokinada, mano A rate é meio assim É 3% e tal Eu acho que é ciclos sumos mesmo Mas aí, cara Você tem que ficar esperto Geralmente esses Gacha Voltam ciclos sumos Porque Tipo assim O Tokinada vale muito a pena Mas aniversário tá logo aí E, mano Esse é um vídeo rápido hoje Tá ligado? É só isso mesmo Passar isso pra vocês Deixa eu ver se aqui na News Tem mais alguma coisa importante Vamos ver É É, só tava falando Vai ter a Bankai Live Mas isso já foi ontem Já, tá ligado? Teve a versão Da atualização de hoje E a Arena Que é o Somos aí Do Biaku Mas esse é o vídeo de hoje, galera Gastem com calma No Tokinada No Biaku Eu nem recomendo gastar E é nóis, mano Deixa o like E compartilha Espero que quem for gastar No Tokinada Tenha sorte Fui Tchau 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 Tchau